Vamos à nossa entrevista em estúdio? Vamos de notícia boa para o consumidor. Você que está com dificuldade para pagar a conta de luz, saiba que mais de 587 mil famílias piauienses vão receber descontos de até 65% na conta de luz por meio da tarifa social de energia elétrica. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o Matheus Melo, gerente de relacionamento com cliente da Equatorial Piauí. Já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Balanço Geral Manhã para a gente falar desse assunto, que é um assunto que é prestação de serviço. Às vezes a população não tem nem noção que tem esse desconto e realmente precisa dessa informação. Quais são os detalhes? Tem gente que está de fora ainda? Bom dia, Tracy. Bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral. Exatamente isso. Em 2023, temos mais de 580 mil consumidores só no Piauí cadastrados que recebem o desconto da tarifa social, que é aquele desconto que dá até 65% de redução no valor da tarifa de energia. Só que o Piauí possui um potencial de mais de 200 mil consumidores, onde a concessionária faz uma busca ativa, mas também é necessário um apoio por parte do consumidor para realizar algumas atualizações no CRAS mais próximo da sua vizinhança, que é justamente o NIS, que é o número relacionado à sua tarifa social. Tem que estar em dia com esses dados cadastrais para poder fazer parte desse programa. Isso. O NIS é aquela inscriçãozinha que as pessoas que fazem parte do Cade Único precisam atualizar, que é um benefício concedido pelo governo federal, que precisa ser atualizado a cada dois anos. Então, precisa dessa ação do consumidor de manter esse cadastro atualizado e, após isso, solicitar a junta a concessionária, se você não tiver o cadastro da tarifa de energia ativa, ou solicitar a junta a concessionária, seja pelo 0800, seja pelo site. É extremamente importante essa ação, além, como eu já falei, que a concessionária realiza a busca ativa com agentes de campo, agentes de leitura, os leituristas, que a gente sabe que todo mês chega a sua fatura de energia, a gente utiliza também os leituristas para fazer essa busca ativa aqui no Piauí. É interessante você falar dessa busca ativa, porque realmente tem pessoas que têm um perfil, existe um perfil nisso, e muitas vezes essa informação não chega, né? E com os leituristas e essa busca ativa fica mais fácil. Exato. Existem até três perfis que se encaixam, que podem receber o desconto na tarifa de energia vinculado à tarifa social. Então, aquelas famílias que recebem uma renda média per capita de até meio salário mínimo e possuem um Cade Único, elas conseguem se encaixar para receber o desconto à tarifa social. Outro caso, são idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que fazem parte, que recebem um BPC, que é o benefício de prestação continuada. E, por último, aquelas famílias que também fazem parte do Cade Único, que recebem até três salários mínimos, mas que possuem pessoas com necessidade de utilização de equipamentos elétricos intermitentes ou possuem algum familiar com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, esses três requisitos, eles se encaixam. E, de novo, é importante ter o NIS devidamente atualizado, é importante entrar em contato, se não chegou ainda a você, é importante entrar em contato com a distribuidora para realizar o cadastro na tarifa social e, a partir disso, realizar e receber o desconto de até 65% na sua fatura. A gente gostou bastante dessa pauta porque, assim, a conta de energia pesa no bolso para muita gente. E, tendo em vista essa possibilidade de estar dentro desse programa, que é o Tarifa Social, facilita demais, né? Um desconto que chega a 50%, é isso? 65%. 65% é um desconto considerável. Então, você, de casa, com certeza deve ir atrás. Se não está dentro e acha que preenche algum desses perfis, tem que ir atrás. Exato. E deixamos o nosso contato, exatamente, para entrar em contato com a distribuidora, seja pelo 0800, 086, 0800, seja pelo site ecotoreoenergia.com.br. É importante ter esse contato para entender se os seus requisitos se encaixam para o recebimento da sua tarifa social de energia elétrica. Pronto. Então, fica aí essas informações, são informações valiosas. E o Balanço Geral Manhã, ele cumpre essa missão social, né? De prestar esse serviço à população e levar a informação que a população precisa para ser beneficiada. A gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio. É sempre bem-vindo a voltar e passar outras informações, outros projetos aí da Equatorial Piauí, aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Um excelente dia. Obrigado, Três. Obrigado a todos. Lembrando aí, gente, que essa entrevista, ela consta lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado? Então, vai lá que você vai ter acesso a essa entrevista e também no YouTube. TV Antena 10, vai lá que você também vai ter informação, vai ter os detalhes dessa entrevista.